Essa próxima música foi proibida pela censura muitos anos atrás Parece que estão querendo voltar com a censura, mas enfim Eu acho que ela foi liberada Então vai lá, João Estou cansado de ouvir falarem só de um rio em dois machos, figas e talentuais, anonimesas, jibá Yeah, yeah, yeah 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 Eu quero, eu não tenho, eu não tenho, eu quero, eu não posso ter o que eu quero Nada disso não tem nada a ver Yeah, yeah, yeah 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 Yeah, 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 yeah Os amores da selva já começaram a rufar Os amores da selva já começaram a rufar A cocaína não vai chegar A cocaína não vai chegar Conexão amazônica Tá interrompida Se você quer ficar maluco sem dinheiro e acha que tá tudo bem Mais alimento pra cabeça nunca vai matar a fome de ninguém Uma peregrinação Uma peregrinação involuntária talvez fosse a solução Nada mais é do que ter seu coração Na solidão Oh, 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 oh Estou cansado de ouvir falar em Freud e Jung e Engels Mas intrigas intelectuais rodando em mesa de mar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Nooo Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah